E nesse sábado, o quadro Na Sua Casa vai ao município de Palmas. Nós vamos contar a história da Dona Eluína Ribas Rodrigues, professora por muitos anos, com seu esposo, seu João. Vão dividir a história deles com a gente nesse sábado. Realmente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse município centenário e que está imperdível. Espero você neste final de semana. Oferecimento Inca Escondimentos Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca. Há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.